Uma preguiça estava tão obesa que mal conseguia andar e um macaco musculoso começou a se exibir zombando dela. Vai fazer um exercício bicho esquisito, dizia ele. As palavras do macaco doeu profundamente no coração da preguiça que desabando em lágrimas se isolou em uma árvore bem alta e ali chorava se olhando no espelho enquanto outros animais musculosos apareceram ajudando o macaco a apontar o dedo para ela e ri de sua aparência. A preguiça acabou se afundando em uma depressão profunda, mas um dia ela caiu de uma árvore e ficou ferida e uma onça a levou para sua casa em uma terra distante e cuidou dela. A onça preparou uma dieta para ela e lhe ensinou alguns exercícios e a motivou a não desistir. Os poucos a preguiça começou a acreditar em sua capacidade e se pôs a fazer caminhadas e os exercícios. Ao retornar para sua terra natal ela estava irreconhecível. O macaco não a conheceu e forçando a barra tentou fazer amizade com ela e ela perguntou Existe alguma outra preguiça por essas bandas? Tem uma gorda esquisita que mora em uma árvore aqui perto. Disse o macaco com cara de nojo sem saber que estava falando com a própria e a preguiça respondeu Eu sou aquela mesma preguiça e você continua sendo arrogante e falso. Não quero amizade com você. E virou as costas para o macaco. Na vida também ninguém vai acreditar que você é capaz. É você que tem que acreditar em você mesmo.